Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens que mais evoluíram, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Sand, Senhor dos Anéis, sendo bem franco, ele procurou mais essa jornada por conta dos elfos, do que eles poderiam oferecer, da sua sede de aventura, ele sendo um bom amigo, mas ele estava mais interessado na aventura do que na missão. Mas com o passar da narrativa ele vai mostrando um companheiro leal, sábio, que não forte suas responsabilidades e por vezes dão conselhos incisivos que salvaram não só a vida do Frodo, como também da Sociedade do Anel. Também vale citar o Aragorn também em Senhor dos Anéis que passa por uma evolução interessante, porque ele acaba entrando por acaso na aventura do Frodo e seus amigos e acaba se tornando tão leal a eles que daria sua vida para salvá-lo e no final se torna um grande rei. Jotaro Cujo de Joe Joe's Bizarre Adventure, inicialmente ele começa com aquele típico bad boy que é resolver tudo no soco, é todo pesadinho, que usa o Star Platinum para bater nos outros sem muita estratégia, apesar de ele ser bem inteligente. Mas ele já começa a mudar com o passar das aventuras dos Crusaders, quando ele tem que enfrentar o Jill, vai perdendo seus aliados, aí na parte 4 ele já torna mais um mentor, não é tão movido pela raiva, já é mais racional, ou na parte 6, que apesar de não ter sido um pai presente nem muito bom para a Jolene, ele deu o stand para ela, mostrou que é capaz de sacrificar a própria vida para salvar seus familiares. Dick Grayson, inicialmente ele era filho de dois trapezistas do circo, que eram chamados de os Grayson, os voadores, mas após uma sabotagem de Donizuco, ele perdeu seus pais, foi adotado por Bruce Wayne, que revelou futuramente ser o Batman, ele acabou esturando seu parceiro mirim, o Robin, e com o passar das aventuras ele cresceu não só de estatura e de idade, como também de mentalidade, ficando cada vez mais maduro, se separando do Batman, liderando os Titãs, se tornou o Asa Noturna, e quando Bruce Wayne acabou morrendo, ele assumiu por um tempo o manto do Batman, e para muitos fãs, ele é o verdadeiro herdeiro do capuz do morcego. Piccolo de Dragon Ball, filho do Piccolo da Imao, que foi criado para vingar o seu pai por ter sido assassinado por Goku, e treinou vários anos para se tornar aquele que ceifaria a vida de só um Goku, mas no final o Goku acabou vencendo o combate das artes marciais, e acabou dando uma chance, acreditando que ele poderia ser reabilitado, e depois de ajudar o Goku a vencer o Hadithin, que Goku acabou morrendo, ele acabou cuidando do Gohan, treinou ele para preparar para os Saiyajins, e ainda sacrificou a própria vida para salvar o Gohan do ataque do Nappa, e quando foi ressuscitado, ele se tornou um aliado valioso para os Guerreiros Z. As tartarugas ninjas, na maioria das mídias e séries, as tartarugas passam por uma evolução, a evolução mais notória é na versão de 2012, em que por exemplo, Leonardo começa como sendo um líder, meio inexperiente, até infantil demais, mas acaba evoluindo, se tornando um líder formidável, que sabe ouvir a sua equipe, que faz de tudo para proteger seus irmãos. Donatello começa como aquele que se importa mais com suas tecnologias, ciência, não gosta de lutar, e tem problemas de lutar, porque ele fica pensando demais, aí ele aprende a não pensar tanto, e apenas sentir. O Rafael começa sendo aquela pessoa impulsiva, raivosa, tomada pelas emoções, que não pensa direito, mas acaba aprendendo a dominar bem mais as emoções e pensar melhor nas estratégias, e o Michelangelo, que começa sendo o mais infantil, o mais bobinho, que não leva nada a sério, ele acaba amadurecendo, percebendo que as coisas são sérias, não é apenas uma brincadeira, alguém pode acabar se machucando caso alguém erre, e além disso ele acaba se tornando o elo principal dos seus irmãos. Digimon, não falo necessariamente dos Digimons, e sim dos protagonistas de Digimon, que passam por mudanças significativas, cada temporada trabalha com uma coisa diferente, mas geralmente alguma coisa relacionada como amadurecimento pessoal, o ato do crescimento da criança para o adolescente, ou adolescente para o adulto, ou lidando com traumas, lidando com problemas pessoais, resumindo, a arte de evolução são apenas metáforas para a evolução dos portadores. Goku, de Dragon Ball, pode não parecer, mas o Goku evoluiu pra caramba, desde sua fase criança, que ele começou como sendo inocente, ou ele acabou se tornando naquela fase homicida, ou ele dando benefício da dúvida, ou percebendo que certas pessoas não querem se redimir, ou ainda por cima, e superando momentaneamente seu vício em lutas, enfim, o Goku é um personagem que evoluiu bastante, se você quer saber mais, é assistir aquele vídeo do Orgulho Saiyajin, que ele explica bem melhor a evolução do Goku. Taki, Loki, de Taki, a magia de Ju, vamos começar pelo Taki, começava como um aprendiz de xamã, chatinho, às vezes mentido, mas no final acabou se tornando protetor de sua vila, ou o Loki, que era dito como o guerreiro lendário das quatro tribos, mas ele era um medroso, que sempre dava alguma desculpinha pra não lutar, mas no final acabou ficando mais corajoso e até mesmo conseguiu uma arma poderosíssima. Tigresa de Kung Fu Panda, junto com o Po, a Tigresa é a evolução mais notória, porque ela começa sendo bem ríspida, viciada em treinamento, quer ser a mais forte, ela queria ser o dragão guerreiro, como todos, ela subestima e menospreza o Po, mas quando ele vence o Tai Lung, ela mostra mais respeito, e com o passar das aventuras, tanto da série quanto do filme, ela demonstra ter um grande coração e que ela se permite mais, ela sorri, ela sente mais. Hank Pym, esse personagem é bem complexo, porque ele não só mudou de várias identidades, como ele já foi o Homem-Formiga, Gigante, Golias, Jaqueta Amarela, Vespa, e até mesmo foi o Ultron por um tempo, como também ele tem aquela personalidade, que ele se tornou insano, mentalmente instável, desenvolve um complexo de inferioridade severa, tanto que ele vai ao fundo do poço e cogita se matar, mas ele consegue também se reerguer. Hewie de The Boys, eu vou me focar mais nos quadrinhos, porque a série ainda não acabou, logo o Hewie não chegou no seu 100%, vamos começar, que o mundo do Hewie vira de cabeça pra baixo, quando ele percebe o podre do Supers, quando ele acaba se tornando meio submisso e até passivo pro Billy Bruto, sendo cúmplice de um monte de atrocidades que ele faz, ou ele se permitindo ser humilhado, maltratado pelo próprio Billy Bruto, e no final da série, ele toma mais uma iniciativa, ele fica mais ativo, tanto que é ele que ceifa a vida do Billy Bruto. E o da série não foge muito dessas descrições que eu falei, e eu não duvido que ele tenha o mesmo destino do personagem. Darth Vader de Star Wars, ele começa como um Zé Ninguém lá em Tatooine, sendo um mísero escravo, ele acaba se tornando um cavaleiro Jedi, acaba sucumbindo ao lado negro, se torna um guerreiro Sith, e ainda por cima tem o seu arco de redenção, salvando seu próprio filho e matando o Palpatine. Geralt de Sarah, resumindo, ele começa como um Zé Droguinha pra um personagem mais respeitado e útil. Transformers The Animated Series, basicamente eles são apenas operários, ou qualquer coisa baixa lá em Cybertron, eles acabam acidentalmente pegando aquela arma mais poderosa dos Cybertronianos, após serem atacados pelos Hercepticons, ficam 50 anos na Terra até despertarem, e no final acabam se tornando heróis Cybertronianos lendários. Shoujin Toguchi de Cobra Kai. Inicialmente ele pegava no pé do Daniel, era um valentão, e até tentou lutar contra ele até a morte, mas o Daniel venceu ele, o Sensei desonrou ele, ele tentou se matar, mas acabou encontrando o caminho, e quando o Daniel voltou, em vez de tentar matá-lo, ele se tornou um bom amigo, ensinou novas técnicas para o Daniel, e até mesmo demonstrou ser um ótimo Sensei, sábio que ajuda tudo e a todos, e mostrou ser capaz de fazer o possível e o impossível para aqueles que ele se importa. Jin de Caçadores de Troll, inicialmente um garoto inexperiente, que não sabia lidar com esse novo mundo, essa nova responsabilidade, mas acaba evoluindo e até mesmo acaba se tornando um Troll, tendo que morar... Arkatia. Kratos de God of War, começando como um cavaleiro de sangue, viciado na guerra, mas após pedir ajuda para Ares, ele acabou se tornando seu escravo, foi enganado pelo mesmo, se tornou um vingador e assassino de deuses, e após despejar toda a sua cólera contra o Olimpo, ele acaba indo para os países nórdicos, onde seu coração acaba se acalmando, ele se casa, tem um filho, e ele se torna mais calmo, paciente, resiliente, apesar de que muitas vezes ele acaba sendo tomado pelo seu ódio. Gato de Botas, começou como um aventureiro que desafiava a morte, não se importava com nada nem ninguém, já que ele tinha nove vidas, e daí a morte para ele é uma piada, mas quando chegou na sua última vida, ele sentiu o peso de suas ações, e num confronto literal contra a morte, ele acabou provando que ele merecia essa última vida, e que não era mais aquele gato arrogante que ria na cara da morte, e que não se importava com nada nem ninguém, agora ele era um gato que aproveitaria cada segundo com aqueles que ele ama. Vegeta de Dragon Ball. A evolução dele é a mais notória em Dragon Ball, já que ele começa como um vilão, mas é poupado pelo Goku, acaba se tornando um anti-herói e aliado valioso para os guerreiros Z, deixa seu orgulho de lado em Namekusei, desenvolve um sentimento de rivalidade e necessidade de ficar mais forte que Kakaroto, o seu eterno rival, ele se torna um pai de família apaixonado pela sua esposa e pelo seu filho, acaba sendo tomado por Babidi e voltando a ser mal, acaba se sacrificando como um último ato de redenção, e depois percebe que Goku é o mais forte, desiste de superá-lo e deixa de ser seu rival. É, até o super meio que dá uns passinhos atrás sobre essa evolução do Vegeta. Shiman de Tengen Topa Guren Lag. Começando como só um garoto que vivia no mundo de baixo, que queria explorar, que não tinha tantas ambições, mas com o passar do tempo e das aventuras, ele foi ficando cada vez mais destemido, um personagem admirável, e no final acabou se tornando o salvador de todo o universo, lutando com o anti-espiral. O Ollie West, originalmente era só o sobrinho de Iris West, que era bem fã do Flash, que acabou sofrendo o mesmo acidente, acabou se tornando parceiro do Flash, usando uma roupa muito semelhante, para depois mudar para sua própria roupa e identidade visual, e quando o Barry supostamente morreu após destruir o canhão de antimatéria do antimonitor, ele deixa de ser o Kid Flash e vira o Flash, que se tornou cada vez mais poderoso. E aprendendo mais sobre si e sobre a força de aceleração, ele se casou, perdeu os filhos, voltou no tempo e salvou os filhos, e atualmente ele é um segundo Flash. Vamos ter que resumir bastante, porque a história dele é muito extensa. Resumindo, ele cresceu numa família bem rica, só que ele sempre se sentiu menos prezado, porque seu pai sempre preferiu seu irmão mais velho, e quando ele acabou falecendo, ele acabou sendo culpado pela morte do irmão. E por conta disso, ele se tornou uma pessoa mais arrogante, ríspida, acreditando que ele é mais importante, e tanto que ele acabou perdendo a mobilidade das pernas justamente por conta desse ego, e por conta disso ele também ficou bem mais amargurado, porque ele abandonou sua carreira promissora de jockey. E quando ele conhece o Gyro e entra na Steel Ball Run, ele começa a evoluir mais, mudar seu jeito, ele acaba perdendo o Gyro, que faz uma evolução do caramba, e no final ele se torna uma pessoa completamente diferente, e ele consegue recuperar a mobilidade das pernas. O que dá pra traçar um paralelo, ele só poderia recuperar a mobilidade das pernas depois de mudar o seu jeito. Homem de Ferro no semi, começando como um gênio, playboy, bilionário, filantropo, que vendia armas, mas depois de sofrer uma emboscada, ele acabou desistindo de montar armas. E ele se torna um Homem de Ferro, mas sem deixar esse lado meio fanfarrão, metido, playboy, arrogante. Mas com o passar das aventuras, ele vai se percebendo que ele não é o centro do universo, que eles têm ameaças maiores, que ele tem que combater. Os outros se importam mais do que ele mesmo, tanto que no final ele dá a sua vida para salvar tudo e a todos, mostrando que o capitão estava errado. Sim, ele é um homem que se deitaria no arame farpado para que o outro passasse. Menções Honrosas, Fim de Hora de Aventura, Homem-Aranha é a versão do Tom Holland, mas o tamanho dos quadrinhos evoluiu bastante, Mordecai Rigby de Apenas Um Show, Eren de Shingeki no Kejin ou Attack of Titans, Sonic de Sonic the Hedgehog, Gumball de O Incrível Mundo de Gumball, Ben Tennyson de Ben 10, Nugget de Kindergater, os protagonistas de Sandokai, Star Butterfly de Star Wars Force do Mal, Amy Rose de Sonic, Perrito de Gato de Botas 2, Michael Corleone de Poderoso Chefão, Shrek, Luke Skywalker, Han Solo e Leia de Star Wars, Irmãos Eric de Full Metal, que me de Full Metal, que me de Brotherhood, Naruto, Mestre Shifu de Kung Fu Panda, Roberta de Rebelde, Shikamaru de Naruto, Steven de Steven Universe, Team Avatar de Avatar, A Lenda de Aang, Replay de Alien, Os Jovens Titãs, Maria Joaquina de Carrossel, Clarence de Clarence Otimista, Electra em Demolidor e Defensores, Super Choque, Guts de Berserker, Invencível de Invencível, Tom de Star Wars Force do Mal, Heikano de Vila de Saga, Poe de Kung Fu Panda, Luz e Seus Amigos de All Howl, Soluço e Banguela de Como Treinar o Seu Dragão, Benson do Apenas Um Show, Miyamoto Musashi de Vagabore, Shihiro de A Viagem de Shihiro, Jazz Pigman de Breaking Bad, Alguns Rangers das Temporadas dos Power Rangers, Yusuke Rameshi de Yu Yu Hakusho e Johnny Lawrence de Cobra Kai e Karateki. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e se houve de like, caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Andrade, e tchau!